Música Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder O Senhor nos conceder O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade Amém.